Pessoas, e aí tudo em paz? Bacana. Sou Carlinhos Veiga e vou continuar resolvendo essa prova da USP, tá? Se você quiser achar essa prova, basta chegar no Google aí e aí você pesquisa. Prova Música USP e aí ele dá lá 2016, 2015, 2014. Legal, como eu fiz já no vídeo anterior, né? Ele dá os áudios pra gente responder. Então o que eu tô fazendo aqui, eu vou soltar o áudio e vou responder mais três questões, tá? No vídeo anterior eu respondi as questões 1, 2 e 3. Nessa aqui eu vou pegar 4, 5 e 6. Beleza? Vamos lá. Aqui, atualizar o quê? Rapaz, presta atenção. Não pode atualizar nada. Então vamos lá, questão 4 agora. Daqui a pouco vai chegar aqui. Também um ditado melódico. Então, presta atenção, ele repete 10 vezes, isso aí não tem muita dificuldade não. E ele coloca a primeira. Questão número 4. Ouça o ditado melódico de 4 compassos com atenção e escreva-o no espaço abaixo. Antes do início, você ouvirá a escala e o arpejo da tonalidade e logo após, ouvirá a pulsação da semínima. 4 batidas, 4 batidas, 1 compasso inteiro, para se certificar do andamento do ditado. A primeira nota já está escrita. O ditado será repetido 10 vezes. Pronto. Ele faz isso aí, ele vai tocar a escala. Se coincidir desse dó aqui, isso é a tônica. Beleza? Senão a gente calcula para ver o que é que vai acontecer. Vamos lá. Achei mais fácil que o anterior. Vamos lá. Vamos ouvir de novo. E aí a gente começa a escrever. Vamos lá. Aqui já dá para a gente fazer. E aí Amém. Vamos ver se a gente vai fazer uma ínima mesmo aqui, ou se é uma semínima e uma pausa. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Depois ele vem aqui. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Aqui eu acho que ele vai colocar a pausa. Esse aqui dura dois tempos. Acho que aqui é uma pausa de semínima. Vamos prestar atenção. Esse aqui eu acho que fechou. No final a gente corrige aqui. Eu tive que ter uma excelência para você ter facilidade com isso. Se você pensa nos graus. Se você consegue enxergar o âmbito tonal disso aqui, fica mais fácil para você. Melodicamente, eu como consigo pensar nos graus, isso é muito claro para mim. Oito para cantar daqui. Vou cantar com os graus aqui. Melodicamente, eu consigo perceber muito bem os graus. E aí, se eu estou em Dó maior, é só eu preencher com as notas certas da tonalidade Dó maior. Para você ganhar fluência nessa questão dos graus, estude as sequências numéricas. Esse foi mais fácil, eu achei. Deixa eu ver se já vai para o próximo, se eu não chego dez vezes. Questão número 5. Ouça o ditado melódico a duas vozes e complete a parte da mão esquerda com as notas que estão faltando na clave de Fá. O ditado será repetido dez vezes. Então, a melodia da mão direita já está aqui, ela está aí para confundir a gente. Então, a gente tem que pegar o quê? A clave de Fá. Vou colocar a clave de Fá ali, dois por quatro, Fá maior, né? Fá maior, dois por quatro, a clave vai ser de Fá. Também super simples, porque é um movimento de tônica, né? Subdominante, dominante, aparece uma sensível ali. Vamos lá. Acho que os outros são ascendentes, vamos ver. Cante junto. Cante junto. Cante junto. Cante junto. Ele faz, sensível, cond我覺得 lá em cima e fecha aqui. Deixa eu ver se ele fecha a coluna, um dois. Acho que é um tempo só também Acho que aqui ele fecha assim Ele não contou nem nada Esse foi direto Isso aí Acho que é isso aqui mesmo Uma pausa aqui e uma pausa aqui Daqui a pouco a gente corrige Pra ver se eu tô certo Acho que aqui fechou É muito comum no baixo A gente ter esse movimento Tônica, dominante Tônica, subdominante Então se você estuda um pouco Nessa linha aí fica fácil também E os movimentos Questão número 6 Você ouvirá 5 intervalos melódicos Classifique-os Exemplo Segunda maior Quarta aumentada Oitava justa Etc Observação Escreva esta classificação por extenso Para não haver dúvidas Quanto à sua resposta Cada intervalo será repetido 10 vezes Pronto Vamos abrir um novo aqui também Letra A Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sempre nessa ideia De uma nota De uma nota mais grave E canto O que seria uma escala Que pode ser maior ou menor Até eu atingir a próxima nota Então pode funcionar muito bem Um, dois, três Pra mim tá Vamos ver É legal também Associa a música As pessoas têm essa facilidade Essa coisa assim De você pensar nesse intervalo Que funciona também Vamos ver o que é que vem Letra B Isso pra mim funciona no meu ouvido Como um movimento de tônica E dominante Ou seja Eu tô no primeiro grau Ali em cima E desci Na quinta Obviamente Então isso é uma quarta Ajusta Com música Essa funcionava Pra mim Certo? Então Quarta Ajusta Dez vezes dá tempo Dá tempo Dá tempo pra fazer Claro que você tem que estar Com isso de alguma forma organizado Você não vai ficar esperando Que na décima vez Você seja iluminado E responda Então você tem que praticar O que eu digo Que nos tutoriais Tem muito Treino de ditado Letra C Vamos ver Isso aí pra mim funciona como Sete Oito Isso é mito Segunda Menor Isso aí Pra quem gosta de música Os sonhos Nos dão Só Para A terça A quarta ajusta Segunda menor A bíblia Vamos ver o que é que vem agora Letra D Letra D Aí é só a gente que ouve Nascente De Flávio Venturini Sabe que isso é uma sétima menor Sétima menor E eu sempre penso também Na resolução dela Que vai dar justamente No que seria Na nossa tonalidade pensada Quinto grau Quarto grau lá em cima E a resolução vai dar O terceiro grau Sétima menor Eu penso aí como se fosse O cinco Cai embaixo O quatro Cai em cima Sétima menor Beleza Letra E E Letra E A gente fala E Agora E Facilha Eu penso Cinco A três Dois Um Quinta ajusta Letra E Quinta ajusta Vamos seguir Para essa questão Essa questão aqui Está interessante Questão sete Deixa eu criar aqui Questão número sete Ouça os intervalos E compare com o que está escrito Marque falso Para os que não correspondem Ao que se ouve E verdadeiro Para aqueles que estão Corretos Antes de cada intervalo Você ouvirá o diapasão Anota lá Três Cada intervalo Será repetido dez vezes Beleza Ele vai tocar um lá Estão escritas aqui Umas notas na clave de sol E a gente vai ter que ver Se as notas Realmente que estão escritas São essas aí Vamos pegar essa referência aí Letra A Cadê o diapasão? Cadê o diapasão? Cadê o diapasão, cara? De cara eu já digo Que isso está errado Porque Ele não tocou o diapasão Vocês ouviram aí? Mas isso é um intervalo De semitom O que está escrito aqui É um intervalo de Um tom Então Foi falso Mas Falhar aí Atenção Produção Letra A Então a gente vai ter Um falso Cadê o diapasão? Meu diapasão, cara Não estou Estranho Conseguiram acompanhar aí Meu raciocínio Ele não tocou o diapasão Entretanto Ele está tocando aí Uma segunda menor Mi fá sustenido A gente sabe Que é uma segunda maior Então Falso isso aqui Mas estranho Não ter tocado o diapasão Porque na Letra B A instrução Diz que vai ter um diapasão 1, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Isso confere Com a quinta justa Que está escrito aqui Se é de fato Dó, Fá Eu não sei dizer Porque eu não estou Com diapasão Nem estou com o teclado Ligado aqui para ver Então Mas Pelo fato de ser Uma quinta justa Aqui Vou considerar que sim Vou colocar aqui Que o B É verdadeiro Estranho, cara Ele dizer que vai tocar O diapasão Antes de cada Intervalo O diapasão Mas Vamos lá Vamos considerar Que isso é um Dó Então Letra C É uma sexta maior E o que está escrito E o que está escrito aqui Mi Dó É uma sexta menor Então também Dizer que isso é falso Entenderam por que eu estou dizendo Que é falso Porque Mi Dó É uma sexta menor Esse Dó Esse Dó É uma terça maior Quando a gente inverte aqui Pegando esse Dó E esse Mi aqui Eu tenho uma terça maior Então esse Dó Para esse Mi aqui Eu tenho uma sexta menor Certo? Apesar dele não ter dado Letra D O que está escrito aqui É outra coisa Mesma coisa O mesmo problema Si Sol Isso aqui É uma terça maior E o que ele está tocando aí É uma terça menor Então a letra D É uma terça maior Letra D Só vai ser certo Se ele tocar aqui Não tocar E Uma sétima maior Está aqui do Ré Para o próximo Lá Tem que ser uma sétima maior Vamos ver O que ele vai fazer Letra E Beleza Sétima Aê Verdadeiro Esqueci a quarta vez agora Só para eu dar uma pausa ali De novo E aí eu vou falar sobre isso Como é que eu penso Eu penso Primeiro grau ali embaixo Sétimo grau Para ter certeza Que no sétimo grau Eu subo o meio tom Que aí eu chego na oitava Assim que eu funciono Esses intervalos Que estão Um pouco mais distantes Assim Deixa eu dar uma pausa aqui Que acabou agora 51 minutos Para depois No próximo vídeo Eu seguir por ele Certo? Bom Então nessa questão 7 aqui Vocês viram Que eu tive que fazer Uma adaptação Ele dá na instrução Que vai ter O diapasão Mas Não teve Diapasão nenhum Então o que eu fiz Se são escritas Essas notas aqui De fato Eu não saberia dizer Porque eu estou sem A referência do diapasão Mas Eu fui Pela ideia Dos intervalos Se eu tive aqui Ele tocou Na letra A Uma segunda menor E aqui está escrito Uma segunda maior Falso Quero nem saber Certo? Então vamos conferir Aqui as coisas Vamos voltar aqui No final Primeiro Que foi editado Vamos pegar aqui Também O gabarito O gabarito É dado lá Certo? Então você pode Olhar direitinho Responder a prova E depois conferir Para ver se você Está fazendo certo Dó Si Lá Sol Dó Sol Sol Dó E pausa E a gente aqui Escreveu Dó Si Lá Sol Dó Dó Sol Sol Dó Pausa Está certinho Vamos ver Vamos ver a continuação Dó Ré Mi Fá Sol Dó Si Sol Dó E aí esticou Aqui Acho que eu fiz Isso mesmo Dó Ré Mi Fá Sol Dó Si Sol Dó Esticou Então esse aqui Está certinho Certo? Para você responder Isso aqui Eu A forma como eu Acho mais natural Eu que tenho Ouvido relativo Meu ouvido Não é absoluto Tá? Então Eu trabalho muito Pensando Na ideia tonal Da melodia Que eu estou escutando Então Eu escuto isso aí Se ele deu a primeira nota Como Dó E o arpejo E a escala Que ele tocou antes Era o Dó maior Porque Como é que eu associei isso? Eu vi a escala Eu vi o arpejo Que tonalidade é essa? Não sei Sei que é uma tonalidade maior Mas aí a tônica Ele vai E dá Como a primeira nota Essa nota aqui Foi dada Então aí Eu amarrei Toda a minha ideia Tô em Dó maior Juntou ao fato De não ter alteração Aqui na armadura Então Tô em Dó maior Vamos ver agora A da clave de Fá Que a gente escreveu aqui Fá Dó Fá Si Fá Dó Fá E pausa E pausa Vamos ver Fá Dó Fá Si Fá Dó Fá E pausa Vamos ver a continuação aqui Fá Dó Fá Si Mi Dó Fá Pausa Acho que foi isso que eu coloquei também Fá Dó Fá Si Mi Dó Fá Pausa O bacana disso aqui é que você consegue Também usando essa ideia dos graus Você pensar nas relações Tônica Dominante Tônica Subdominante Então basicamente é isso que ele tem aqui Só no finalzinho que ele coloca um ascensível aqui Né Pra fazer Sete Cinco Um Tá Mas se você também pratica isso com os graus É bem tranquilo pra resolver essa questão também Vamos ver a próxima Cinco intervalos Vamos ver aqui O que foi que eu coloquei? Voltando aqui Terça maior Quarta justa Segunda menor Terça maior Quarta justa Segunda menor Sétima menor Quinta justa Sétima menor Quinta justa Tudo certinho Como é que funciona isso pra mim? Depende Tem vezes que eu ouço uma música E já Vou direto Tem vezes que eu canto a escalinha Tá Então Tem intervalos que é mais natural É Pro meu ouvido Perceber uma música E já reconhecer aquela música Mas tem intervalos que não Que eu saio cantando a escalinha Certo? Vamos ver o próximo aqui Que foi justamente o que não teve O tal do diapasão Que ele disse que ia dar Mas Acho que ficou isso mesmo Falso Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Vamos ver se foi isso mesmo Falso Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Beleza Que aí você clica e abre pra Uma série de Categorias Se você clicar ali Tutoriais de 2018 Ou então tem uma também Ditados Nossa Vai aparecer ditado pra caramba Pra você praticar E tudo aqui online Toca ali a notinha E você vai no quiz E responde Os vídeos mais antigos Não são assim Nessa metodologia do quiz Tá? Mas dá pra você praticar também A resposta vai no final do vídeo Ou no vídeo seguinte Mas tá tudo organizado Dá pra fazer Beleza? Bom 33 minutos de vídeo Eu vou parando por aqui E depois eu continuo Algumas pessoas me pediram Pra responder provas Mas o que que acontece? Teve um que me mandou Queria que eu olhasse A questão dos motivos Tá? Eu tô olhando Tá? Mas eu não quero também Fazer um vídeo Com alguma coisa Que não esteja correta Eu peço que as pessoas entendam Às vezes elas estão Apressadas Porque querem Sei lá Olhar uma resposta rápida Porque vão fazer Uma determinada prova Mas eu não posso fazer Também corrido Pra não falar bobagem Pra não fazer uma coisa errada Beleza? Então a pessoa do motivo Eu tô olhando Né? E a outra prova Que é uma prova de Brasília Também Já chegou aqui pra mim Eu tô olhando direitinho Qualquer hora dessa Vai chegar Espero que dê tempo pra vocês Tá bom? Forte abraço Até a próxima Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu Eu tô olhando direitinho Eu tô olhando direitinho Eu tô olhando direitinho Eu tô olhando direitinho